Oi pessoal do canal, vocês nem imaginam onde que eu estou né? Hoje eu estou em São Paulo na casa da minha filha e ela me convidou para almoçar e nós vamos comer uma feijoada de um lugar que chama A Feijoada. Essa feijoada tem umas características diferentes, olha que top. Vamos abrir filha? Vocês vão ver aqui que kit de feijoada interessante. Então aqui tem um Spotify que diz que curte o som da playlist deles né? É muita frescura, mas é tudo de bom. Bom, vou falar aqui para vocês. Sobremesa, essa é uma cocada cremosa. Esse é uma porta de mãos com suíça. Aqui nós temos a feijoada. Aquele molhinho né? Um molhinho, um caldinho de feijão, um molhinho de pimenta, a caipirinha, a porção de arroz, mais um molhinho de pimenta. Não acaba mais? Olha o complemento. Muito top essa feijoada. Muito top mesmo hein? Olha eu fazendo aqui a propaganda, vamos ver se a próxima eles vão dar de graça para a gente. É isso aí pessoal. Então, bora lá para a gente dar um jeito aqui nessa feijoada. Olha que interessante pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês como que eles usaram aqui a imaginação né? Então nesse kit dessa feijoada que é delivery, aí você faz a leitura do QR Code e já vem uma música né? para acompanhar o almoço. Então as pessoas agora na pandemia, elas estão se reinventando né? E a feijoada, eu já experimentei aqui, tá uma delícia. Tchau! Tchau! E aí 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 E aí